Estamos, e eu vou louvar com vocês uma canção muito animada E eu quero, pela Tia, meu irmão, vai chegar A gente vai cantar, vencedor sempre serei Tá? E daqui a pouquinho, vocês vão ter o que vocês querem, tá bom? A gente vai cantar, vencedor sempre serei, porque eu sou uma vencedora Só por estar aqui hoje, neste momento, neste minuto Nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus, amém? Vamos cantar, maestro Dá-lhe mentinho Comigo, ó senhor Comigo, vamos lá, gente A Bíblia fala que nós temos que louvar a Ele com palmas também, então Solta a sua mão e olha o Senhor Jesus Quem poderá me separar Do grande amor de Jeová A angústia ou a tribulação, a perseguição A fome é o perigo ou a espada Nada vai mudar a minha fé Você e o Deus que é poderoso Minha vida está em suas mãos Está mesmo, hein? Ele me prometeu Se eu passasse pelo povo Se eu passasse pelo povo Comigo sim passaria Se eu entrasse em batalhas Por mim ele lutaria O que mais eu posso temer Grande é o seu poder Pois em nome de Jesus Vem sendo eu sempre serei Vem sendo eu sempre serei Assim, ó No nome de Jesus Vem sendo eu sempre serei No nome de Jesus Vem sendo eu sempre O barro de Deus Vamos lá, vamos lá No nome de Jesus Vem sendo eu sempre serei No nome de Jesus Segurou Não adianta atravessar No meu caminho Pois eu não estou sozinho Camino vai o El Shaddai Varão de guerra Deus poderoso Nunca perde uma batalha Em seu nome Eu sou mais que vencedor Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei Solta a mãozinha No nome de Jesus Bonito Não adianta atravessar No meu caminho Pois eu não estou sozinho Comigo vai o El Shaddai Vai mesmo Varão de guerra Deus poderoso Nunca perde uma batalha Em seu nome Eu sou mais que vencedor Agora levanta a mãozinha Todo mundo Vamos lá Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei Segura assim ó No nome de Jesus Aleluia Deus abençoe Eu sou mais que vencedor sempre serei Eu sou mais que vencedor sempre serei